Bom dia, paquete, bom dia. Hoje aqui nós estamos aqui, prêmio domingão, trabalhando aqui na reforma do apartamento. Já foi plantado, nós estamos aqui reformando aqui. Temos aqui, já pintei ele, minhas máquinas. E a gente agora está preparando o piso aqui, a gente tem que colocar um piso de vinil no chão. Então, seria esse daqui, seria essa amostra aqui, mas o Helium, o Helium está aqui me ajudando aqui a fazer essa reforma aqui. A gente tem que arrancar tudo esse negócio hoje, preparar esse piso aqui, para a gente colocar um piso de vinil no chão. E aí, quebrado tudo aqui. Grande domingão, a gente não para não. América, América Dream. Vamos limpar tudo isso aqui aí. Vamos limpar tudo isso aqui hoje aqui. Esse banheiro também tem que dar um jeito dele, recorrer o pagatório. O Helium está aqui, quebrando tudo aqui. O Helium. O Helium. Esse aqui é o Helium negão, esse aqui é o Helium, aquele que anda com o Bolsonaro. O Helium, fala para nós aqui, quanto tempo você tem aqui na América? Eu estou aqui, eu tenho uns 90 dias de América. 90 dias de América, você vem por onde? México. Pelo México? Pelo México. O que você acha da travessia, você recomenda os outros, o que você fala para os outros aí? Aqueles que tem vontade de largar tudo lá no Brasil para aventurar aqui nos Estados Unidos. Aventura não, né? Pensa naquela oportunidade, as pessoas falam um monte de coisa. Você acha que é verdade que os caras falam para as pessoas? Não, no meu modo de pensar hoje, quando eu estou aqui, eu, se fosse eu, não vinha, se eu soubesse como é que era, eu não vinha não. Eles falam uma coisa, chegam aqui e é outra, totalmente diferente, travessia, não é lá essas coisas. Somente com a família, eu arrisquei muito, minha família está aqui hoje, mas eu não recomendo, não. Não recomendo. Mas como que é viver aqui em legal, aqui nesse país aqui? É muito bom, ruim, como que é? Você viver aqui é bom. Você viver é bom. Assim, as coisas, as coisas de vida é um pouco mais em conta, entendeu? Mas é isso aí. Mas quando você vai correr atrás... Fala aquela historinha daquela brasileira lá, cara. O que aconteceu com aquela brasileira que vendeu um sonho para você pelo Brasil lá, que você pagou 800 dólares para ela e ela conta essa história para nós colocar no canal aqui. Eu estou alentando o olho aqui do pessoal brasileiro que cai na onda de brasileiro aqui. Amigo de onça, amigo de onça. Paguei 800 dólares no quarto, fiquei no quarto apenas três dias, pedi o quarto de volta. Entendeu? Então é muito complicado. Essa brasileira que eu estou falando, ela dá golpe. Ela é lá de massa susto. Ela coloca as pessoas, ela coloca uma mensagem pessoal. Ela tem um quarto para alugar. Ela tem um quarto para alugar e a pessoa manda o dinheiro para ela. Quando chega aqui nos Estados Unidos, fica na casa dela três dias e depois ela pede o quarto de volta. Para você aí que está no Brasil, conversando com um brasileiro pela internet, você abre muito olho. Acho que é fácil, pode ficar muito viado. É mesmo? Mas a brasileira, ela falava a sua língua, ela falava português lá da sua terra, não é? A terra, é da minha cidade, fora da minha cidade ainda. Os amigos da onça. Quer dizer isso aí, gente. Quem se inscreveu no nosso canal, pode estar escrevendo no nosso canal. Isso aqui é a vida de um brasileiro. Esse aqui é o Ero. Ele já chegou aqui para fazer 90 dias. A gente fala para o pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em 20, para chegar nos Estados Unidos aqui. Três coisas que você tem que ter aqui. É o celular, um carro, um carro e disposição para trabalhar. Ok? Quem se inscreveu no canal, se inscreve no canal aí, o link vai estar embaixo. Esse é o depoimento do Hélio. Aventadinha aqui. Certo? Quem não se inscreveu ainda, inscreve no nosso canal. Assina o sininho de notificações. Beleza? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.